Olá a todos, aqui com vocês é o Dazer e no vídeo de hoje trago-vos então aqui o segundo episódio de Modo Carreira desta vez, malta, com o Wolverhampton. Malta, muito obrigado a todos pelo enorme apoio, tanto em visualizações, como em likes, como em comentários no primeiro episódio do Modo Carreira aqui no FIFA 19. Malta, como vocês sabem, estamos em Inglaterra, estamos a treinar a equipa mais portuguesa de Inglaterra que é o Wolverhampton, porque tem lá cerca de 6, 7, 8 jogadores portugueses, o treinador Nuno Espírito Santo que é a nossa personagem aqui no Modo Carreira, vai estar então com o objetivo de chegar o mais longe possível com o Wolverhampton. O Wolverhampton na realidade está a fazer uma boa campanha, tem estado a ter bons resultados, empatou, empatou com o Manchester City, é verdade malta, na realidade o Manchester City tem ali um empatezinho contra o Wolverhampton, um empate que para o Wolverhampton são 3 pontos, para o City são menos 3 pontos, como vocês sabem. E bom, malta, no último vídeo eu pedi-vos então para vocês me dizerem os jogadores para contratarmos, no último vídeo eu contratei então Renato Sanches, mas eu disse que gostava de fazer aqui uma equipa portuguesa ou de só ter aqui os jogadores portugueses na equipa do Wolverhampton. Muitos de vocês me deixaram, muitos de vocês me deixaram nomes de jogadores, tanto de portugueses como de outras nacionalidades, eu fiz então aqui uma lista de jogadores, eu pedi jovens promessas, ok malta, não é para ir buscar tipo Messi, nem Neymar, nem Cristiano Ronaldo, porque já são jogadores com provas dadas, ok? Eu queria mesmo aqui jogadores novos, miúdos prodígios, que possam evoluir ao máximo aqui no modo carreira, ok? Tenho aqui uns quantos e eu vou-vos deixar aqui vários nomes de malta que me deixou aqui jogadores para eu ir buscar. Malta, para ir no 80% de vocês disse para eu ir buscar o João Félix, ok? Do Benfica. Malta, o João Félix na realidade é um grandíssimo jogador, ok? E eu vou tentar aqui então encontrar o João Félix. Está aqui, 18 anos, o João Félix não tem cara, né? Extreme esquerdo do Benfica, o João Félix colisionou-se há bem pouco tempo, ok? E nós vamos buscar então o João Félix, porque foi basicamente o que toda a gente pediu. Outro jogador que me pediram foi então Diogo Leite e disseram-me que o Diogo Leite para a defesa. Vocês sabem que o Diogo Leite é um jovem prodígio do Porto também. Cá está ele. Malta, não acho que o Diogo Leite vai estar muito tempo sem ir à seleção. Acho que o futuro da seleção portuguesa vai ser Rubem Dias, que vocês também me disseram para ir buscar. Vai ser Rubem Dias e Diogo Leite, ok? O próximo jogador que a gente vai buscar é então o jogador que neste momento é um dos capitães do Benfica, Rubem Dias. Vamos tentar encontrar aqui o Dias, está aqui, 21 anos, muito novo. Um central com características muito, muito, muito agressivas, como vocês estão a ver. Mas pede-se, pede-se isto ao central. Ele é um central bastante rápido, bastante ágil, tem agressividade. Ele faz muitas vezes lembrar o Bruno Alves, ok? Bom, o próximo, Gonçalo Guedes, ok? Malta, enquanto eu estou a procurar, vocês estão aqui a ver alguns dos nomes que pediram para, ou algumas das pessoas que pediram para ir buscar aqui alguns destes jogadores, ok? O próximo é então, vocês pediram-me o Nakajima, malta. O Soya Nakajima, acho que é assim, né? Nakajima, ia, meu Deus, isto vai aparecer aqui. Está aqui, Soya Nakajima, também 23 anos, extremo esquerdo. Nós estamos a ir buscar muitos extremos, malta, muitos extremos para a esquerda, ok? Outro jogador que vocês me pediram foi então Diogo Dalo, ok? Que está agora no Manchester United, jogador formado então no Porto. Cá está ele, malta. Diogo Dalo, a 19 aninhos. Ele vai ser caro, ou então, aliás, o Diogo Dalo nós somos capazes de não ir buscar porque ele transferiu-se agora recentemente para o Manchester United, ok? Bom, são estes jogadores que eu tenho aqui. Ah, o Jonathan Tab, vou remover-lo da lista. Este vou remover-lo da lista. Cá estão eles, malta. Os nossos jogadores que nós vamos buscar, como vocês estão aqui a ver. João Félix. Temos então cerca de três extremos esquerdos. Um defesa direito e um central. Vou começar já aqui pelo Ruben Dias. Vou tentar buscar o Ruben Dias o mais rápido possível. Eu acho que o Ruben Dias não tem a cara oficial, acho eu. Mas, bom, vamos lá ver. Vamos ver o que é que o Rui Vitória tem a dizer sobre esta verba. Vocês disseram que eu dei muito dinheiro pelo Renato de Sanches, que eu só podia dar 11, 12 milhões e eu dei 15. Uau, ok. O Ruben Dias, vou-lhe dar 10 porque eu não sei o valor dele e quero saber o que é que o Rui Vitória tem a dizer. Isto não é o Rui Vitória, como vocês sabem, mas vamos ver o que é que ele tem a dizer sobre este valor. Eu acho que vai ser demasiado... Repare que a sua proposta é demasiado abaixo. Poderíamos aceitar 14.400 milhões, malta. Eu vou pedir... Eu vou pedir, em vez disso, vou pedir 12 milhões, ok? 12 milhões, malta. Eu tenho que tentar aqui bater uma ao máximo. Se eu vir, ou se ele ficar chateado... Ok, temos negócio. Boa, boa. Temos negócio, então, por Ruben Dias, por 12 milhões. O Benfica estava a pedir 14 e eu, então, dei 12 milhões. Bom, se calhar está a pedir dar 11 e ele vinha. Mas pronto, valta. Bora lá. Eu acho que é um bom central. É um bom central, assim... É certeza, de certeza, que vai ter um papel muito importante na nossa equipa. E já é um titularíssimo no Benfica. E certamente também vai ser crucial, por exemplo, à nossa seleção portuguesa para o futuro, ok? Bom, bom, bom. Vamos aqui guardar isto. Um contrato. Vou dar 5 anos. Não sei se ele vai querer. Ele quer de 3. Pode ser. 3 anos. Também não penso estar, se calhar, no Wolverhampton, mais do que 3 anos, ok? Vamos tentar bater os objetivos e depois, quem sabe, treinar outra grande equipa. Ok. Bom, o salário dele já é um bocado puxadote para nós. Mas vamos, então, aceitar. Bom, rapidamente, vamos para o João Félix, porque vocês disseram que desta lista toda era o que evoluía mais. O João Félix é um jogador que chega aos 94 de overall. Eu não sei se é verdade ou não. Eu só conheço o João Félix pela realidade, ok? Aí, pá, 80 milhões? Não. Vamos dar 3 milhões. Aí, pá, eu espero não me enganar, malta. Eu espero não me arrepender de dar 3 milhões. Vai ter de apresentar uma melhor que tal. 3.5, também pretendíamos. Está bem, pode ser, malta. Está bem. 3.500 milhões. É pá, pode ser. Bora lá. Vamos, então, negociar o João Félix e já temos aqui mais jogadores para a nossa equipa. Malta, não se esqueçam de apoiar esta série com o vosso like, ok? É muito importante, porque assim o YouTube vai-vos recomendar o meu vídeo. Vai-vos mandar o meu vídeo. E, pois, claro, vocês motivam-me para ser esporadático, ok? Esporádico. Ai, o que é que eu disse? Esporadático. What the fuck? Bom, vamos então guardar. Vamos tentar pôr aqui um contrato de 5 anos. Ok? Isso parece bem para ele. Ele não tem nada a ver. Aquela cara não tem nada a ver com o João Félix. E ele tem uma cláusula de rescisão de 12 milhões. Malta, digam-me lá se eu devo mexer nas cláusulas, malta. Digam-me se eu devo mexer nas cláusulas. Se eu devo aumentar, se eu devo deixar assim, que além de dar eu começo a rodar, malta. Como vocês estão a ver, já temos então o Renato Sanches e Rubem Dias na nossa equipa. E vamos então para o primeiro jogo, malta. Ok? Vamos para o primeiro jogo. Malta, é assim. O jogo com o Manchester City, ok? Eu não o farei neste vídeo porque... Digam-me só, malta, se eu vou fazer isto bem ou não. Eu fazia contra o Leicester e fazia contra o Everton. E depois eu tinha ali uma margem para ir buscar os jogadores e vocês diziam-me os jogadores que vocês queriam, ok? Bom, o Doher, o Dorothy foi vendido então. O Paraná demonstrou interesse de John Cameron. Não, não. O Eldar Costa por 9 milhões? Também não, malta. O Eldar Costa eu não vou. O Eldar Costa eu vou recusar, malta. Pá, não. Rejeitar. Eu não vou vender nenhum jogador português, malta. Vocês estavam-me a dizer para eu vender o Ivan Cavaleiro porque eu não o vou pôr, etc. Mas eu não vou vender nenhum jogador português. Eles estão cá e eles vão ficar por cá, ok? Bom. Ah, vocês estavam a dizer, muitos de vocês me criticaram por eu ter posto o Eldar Costa e dizer que o Adama Traoré era melhor. Malta, o Adama Traoré no FIFA é melhor, ok? O Adama Traoré é o jogador mais rápido do FIFA, ok? Estatisticamente é o jogador mais rápido do FIFA. Vamos tirar aqui o Kouadi e vamos pôr aquele. Vamos pôr mais quem, malta? Vamos pôr mais quem? Vamos deixar assim equipa. Temos aqui o Dendocker. Mas eu vou pôr aqui o Renato, malta. Vou experimentar o Renato e vou ver, ok? Mas como eu estavas a dizer, malta, o Adama Traoré é o jogador mais rápido do jogo. Tem mais físico, tem mais remato que o Eldar Costa, ok? O Eldar Costa é bom, sim, mas o Adama Traoré é melhor para já, ok? No futuro o Eldar Costa até pode melhorar, ok? Na nossa equipa. Eu vou tentar de tudo. Ah, outra coisa que vocês disseram foi, Dizer, não te esqueças de fazer os treinos. Pois é, pois é, não posso esquecer de fazer aqui os treinos, senão isto dá barraca, né? O que é isso? Duas e três jogadores. Renato Sanchez e Rubem Dias. Aqui. Cuidado. E é o gol. Foi o Bernardo, malta. Golo de Bernardo. Meu Deus, malta, um pequenino a dar de cabeça. Rubem, o Rui e o Patrício não tiveram qualquer hipótese. E estamos a perder no jogo inaugural da Premier League. Aí, amém, naquele número 42 podia ter feito melhor. Bom, já vamos ter de ir buscar um defesa direito, malta. Temos de ir buscar um defesa direito. Vocês também me disseram que fui buscar o Nelson Semedo. É pá, mas o Nelson Semedo deve ser bem caro, ok? Do Barcelona. Deve ser muito caro. Também disseram para ir buscar o André Silva. Só que esses jogadores acabaram de ser contratados, ok, malta? E então eu não posso contratá-los. Bora. Segurar aqui o máximo a bola possível. Bora lá, Diogo Jota. Olha. São mais demoras. Rubem Dias. Rubem Dias é muito bom, malta, aqui. O FIFA é muito bom. Por acaso, o Rubem Dias, vou vos dizer, malta. Quando foi a cena do Fute Champions, sim, uma carta vermelha do Rubem Dias. Pá, qual era a probabilidade, não é? Olha agora Bernardi, de primeira a arrematar para a bancada do Wolverandrum. Bora lá. Siga. Rubem Dias aqui. Pá, eu acho que foi por o Rubem Dias, nosso capitão. Reparem que o Sigurd se mantém no 22% de passe. E o Renato Sanches tem 85%, se não me engano. Acho que era 85%. Mais uma falta. Este Urfa faz faltas até Setúbal. Fogo. Qualquer dia, está mesmo a jogar no Setúbal. Se ele continuar assim, vai já para o banco. Olha, 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 olha. Bem, o Rubem Patrícia vai fazer aqui a primeira de defesa. Balta, continuamos a perder aqui. E é... Duas vezes a bola oposta. Não pode ser, malta. Não pode ser. Deixem-me lá ver. Rubem Dias. Rubem Neves pelo Dendoker. Não quero. Pá, não quero já fazer isso. O Rubem Neves aqui tem o a médio defensivo. Ok. É uma das características que é que o Rubem Neves pode jogar a médio centro e a médio centro defensivo. Agora. Ali aquele Urfa, malta. Eu acho que vou trocá-lo. Porque o gajo é muito fraco. Eu nem vi a pontuação dele. E se calhar tenho aqui melhores. Eu vou pôr o Dendoker. Ok. Tem... É melhor, digamos assim. E vou tirar o Raul Rimenes. Vou pôr o Hélder Costa. E vou pôr aqui o Adama Traoré e a ponta de lança. Pá, vamos ver, malta. Até porque o Wolf pode jogar assim, ok. O Adama Traoré pode jogar quase a ponta de lança ou a falso nova, ok. É alto. Olha aí a nossa. Bora, último ataque, malta. Último ataque. Bora lá. Diogo Jota a fugir aqui. E vais levar com o Coleman. É falta? É falta, sim senhora. Bora. Coleman a fazer aqui falta. E no 20 minutos, malta. 2 minutos de compensação. Vou bater a bola para dentro da área. O Renato. Toma. Lá está. Eles têm mais experiência. Eles são melhores. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tio Alcott é muito rápido. Renato, estás a estourar todo. Tira a bola. Não podemos levar o segundo. E acabou o jogo, malta. Começamos mal. Começamos com o pé esquerdo. Começamos com uma derrota contra o Everton. Bernardo com um golo improvável de cabeça, malta. Mas eu também não tive atenção àquela defesa direita que a gente tem. Vamos rapidamente buscar uma defesa direita, malta. Vamos rapidamente. Só deu Everton. Ok? Eu tenho 3 remates à baliza. 3 remates, 3 remates à baliza. Ele tem 13 remates, 4 deles à baliza. Ok. O Rui Patrício ainda fez ali umas boas intervenções. Mas agora, claro, malta. Vamos então rapidamente buscar um defesa direita. Nós precisamos de um defesa direita. Agora. Um defesa direita português. Bom. Eu vou tentar buscar o Nelson Semedo, malta. Mas digam-me aí nos comentários quem é que vocês acham que a gente deve ir buscar. Nelson Semedo. Olha, está ali o Nelson Semedo. Nelson Semedo está aqui. 24 anos, malta. Cláusula de rescisão de 38 milhões. Malta, mas já ficámos aqui com um bom defesa direito. O Nelson Semedo é um dos melhores defesas direitos da nossa seleção. Vamos lá. Central de transferências. Agora. Este jogador tem uma cláusula de rescisão ativa de 38 milhões. Não. Vamos iniciar as negociações. Tentar, malta. Tentar ao máximo. Eu não sei quanto é que a gente vai oferecer, malta. Porque-me. Porque-me. Eu ceder 18 milhões. O Barcelona não vai aceitar e ele vai já embora, malta. Tenho quase a certeza que ele se vai já embora. Ele vai dizer que está ofendido e não sei o quê. 25 milhões, malta. 25 milhões. Epá. Eu não sei, malta. Eu não sei. Eu não sei, malta. Eu vou rejeitar para já. 25 milhões por um defesa direito. Português. Está bem. Que é português. Mas, malta. É muito dinheiro. E o Wolverhampton não tem muito dinheiro. Olhem. Juventus contrata Gerard Piquet. Olhem as notícias, malta. Gerard Piquet foi para a Juventus. Aqui está o Burnley. O que é que o Burnley fez? O Girona. Não sei se o Girona contratou alguém. Deixem-me lá ver. Aqui temos o Leeds United. Que contratou quem? Ah, derrotou os rivais por 2-1. Ok. Wolverhampton. Cá está. Uma notícia nossa. Grandes expectativas para a estreia de Rubem Dias. Bom. Vamos então para o segundo encontro. Cá está ele. Jogar encontro. Vamos então para a casa do Leicester City. Vamos jogar de branco. Eles vão jogar de azul. E vamos ver aqui a gestão da equipa. Onde é que está? Aqui. João Félix. Cá está ele. Contratação que nós fizemos. Temos o Leo Bonatini também. Eu agora é que não sei o que é que é de pôr, malta. Deixem-me lá ver aqui o defesa direito. O defesa direito que eu tenho. Tenho este. Epá. O que é que ele fez a direita é muito mal. O Orca. Vou pôr o Dendoker para já, malta. O Rubem Neves vim para aqui para o meio campo. O João Félix, malta. Eu vou pôr o João Félix a jogar aqui. E o Diogo J aqui. Bom. Porque o Diogo J pode jogar a ponta de lança também. É um avançado. Aliás, ele no Porto jogava de vez em quando da ponta de lança. Agora. Vamos ver se o João Félix. Fica bacana. Ah, e outra coisa. Esqueci-me dos treinos, malta. Peço imensa desculpa. Estou-me sempre a esquecer dos treinos. Estou-me sempre a esquecer dos treinos. Cá está, malta. Casa do Leicester City. Leicester City Football Club. E vamos ver, malta. O Leicester está... Deve estar a meio da tabela. Creio eu. Creio eu. Estamos então no King Power Stadium. Vocês sabem. O patrocinador oficial de alguns anos do Leicester. E cá está. E o patrocinador oficial dá o nome então ao estádio. Ok? Estreio do jogador João Félix, avançado e de há 18 anos de nacionalidade portuguesa. Era do Benfica e cá está ele, malta. João Félix. Ok? Vai ser ele então a estrear-se aqui pela nossa equipa. E a tentar. Temos aqui Iborra. Ok? Jogador espanhol do main camp do Leicester. E começa o Leicester com a bola. Joga em casa, comecei-lhe com a bola. Bora. Primeira Liga. Mas eu não posso ver a bola. Já. Na hora. Ai, ai. Era uma boa equipa também para treinar. Porque tem jogadores muito conhecidos. Tem muito dinheiro para gastar. Olha. E grande gol. Jamie Vardy. A fazer um golaço, malta. Rui Patricio não teve qualquer hipótese. Mas do nada. O Leicester vem à baliza e faz este gol. Jamie Vardy, malta. Não teve hipótese. O Patricio não teve hipótese. A cair do pano, o Leicester a fazer o que o gol. Ai, malta. Vamos começar aqui com... Vamos começar aqui com duas derrotas. Não sei, malta. Não sei. Mas é muito complicado de nos bater. Olha, o Chelsea está empatado. Já vi tudo o que eu tinha para ver do João Félix. Ele tem que ter muito treino ainda. Vamos pôr aqui o Ivan Cavaleiro. O Renato vem para aqui para o lugar do Neves. O Diogo J. Está bom, é sim. Bom, malta. Digam-me aí o que é que vocês acham que eu devo fazer. Para já, já vi algumas coisas do João Félix. Ainda é muito fraco, ok? Mas é possível melhorar, malta. É possível melhorar. Agora, agora. Vamos ver o que é que a gente consegue fazer aqui na segunda parte. Se conseguimos aqui recuperar. O empate era muito bom. Mas para fechar com o Chávedor era ganharmos o jogo. Bora. Mete já no meio. Isso. Muito complicado. Bora. Ora, entrou o Adriano Silva. Mais um jogador português que eu podia também contratar aqui para o nosso meio campo. Adama Traoré. Está feito o empate. Derrumpante. Adama Traoré a entrar aqui e a fazer um golaço. Boa recuperação e... PUM! O jogo do mais rápido do FIFA. O Espanhol a arrematar e a fuzilar Casper Schmeichel. Está feito o empate. Primeiro golo na Premier League. Malta, estamos de volta ao encontro, ok? Malta, estava complicado. Várias vezes a bola foi à barra. Jamie Vardy sempre um elo muito forte no ataque. E agora? Eu não vos quero dizer nada. Mas entrou o Adriano Silva. Atenção. Atenção para o meio campo dele estar fresco. Ah, e agora é ter atenção, pá. Como custa aqui arrematar com estes jogadores, malta? Custa-me para caralho. Tirando a Dama Traoré aí, provavelmente o Renato. Vou lá aqui bater na mão. Oh, shit. Oh, my God. Vem, Bolli. Bora. Exato. Diogo Jota. Nadidi. Nadidi e Cristiano aqui no FIFA. Está muito boa a carta dele. Está com uns belíssimos status. Ui, ui. Cuidado com o Dendoker. Ai, ai. Malta, conseguimos aqui o primeiro empate. O primeiro ponto para o Wolverhampton. Claramente que o Leicester foi seu pior. Teve 8 remates, 5 deles à baliza. Teve 2 ou 3 vezes a bola à barra. O Arsenal e o Chelsea estão a jogar. O SM perde com o Burnmouth. O Tottenham ganha 2-1 ao Fulham. E vamos ver aqui então como é que está o nosso escritório. Ok? Bom, para já, para já, para já. Eu vou precisar de um defesa direito. Ok? Acima de tudo, um defesa direito. Um bom ponta de lança também. E eu vou-vos mostrar aqui a classificação. Nós estamos em 15º. Ok? Com 2 jogos, 1 empate e 1 derrota. O Fulham, o SM e o Brighton Albion estão então... Partecida, como é óbvio. O Cardiff está em 17º. O Southampton está em 16º. O Arsenal, ok? Equipa Londrina está muito perto de nós. Também perto de nós está o Burnley e o Manchester United. O Burnley é uma equipa que a gente vai jogar diretamente, digamos assim. O Manchester City tem um empate. Um jogo. Ainda só fizeram um jogo, como é óbvio. Mas está em 11º. O Huddersfield está em 10º lugar. Temos aqui o Leicester também. O Leicester tem 2 jogos, 2 empates. O Tottenham tem 1 derrota e 1 vitória. O Liverpool, 1 vitória. Ainda não jogou. O Crystal Palace está em 6º. Surpreendente, malta. O pódio vai estar surpreendente. Acreditem. Newcastle com 5 pontos. Com 1 em 5º. O Chelsea em 4º. O Watford em 3º. O Everton em 2º com 2 vitórias. Atenção, 2 vitórias. E em 1º. E surpreendente com 2 vitórias também. Vai estar o Burnwell, malta. Oh my God. Bom, malta. Isto está ao rubro para já. Agora. Malta. Eu não vou fazer o jogo contra o... Contra o... Calma. Eu não vou fazer já o jogo contra o Manchester City. Ok? Porque nós temos ainda uma semaninha para fazer contratações. Aliás, 2 semanas para fazer contratações. O que eu vou fazer aqui, malta, é... O próximo jogo vai ser o Manchester City. E... O West Ham. Já. Vamos trazer o West Ham e o Manchester City no próximo vídeo. Malta. Digam-me aí. Jogadores que vocês querem que eu vá contratar. Digam-me aí. Jovens promessas que vocês querem que eu contrate. Digam-me o que é que eu devo melhorar. Ah. Deixem-me fazer rapidamente aqui antes de acabar o vídeo. Os treinos. Que é para eu não me esquecer. Ok? Cá está. Cá está os treinos. Não posso esquecer que tenho que fazer Chelsea vitórias contra os rivais. Provavelmente ganham o Arsenal. Vamos aqui adicionar então o... Deixem-me lá ver os treinos. Vamos pôr aqui o Diogo Jota. Ok? Vamos pôr ele para fazer este. Difícil. Vamos pôr também o Adama Traoré que é muito novo e aí vai explodir malta. O Adama Traoré é um dos jovens prodígios também aqui do FIFA. Renato e Rubem Neves. Vamos pôr então aqui o Rubem Neves a fazer este aqui. O Renato. Onde é que ele está? O Renato está aqui. Vamos pôr aqui o Renato também aqui a trabalhar. A fazer este. E por último vamos pôr um central. Vamos pôr se calhar... Onde é que ele está? Centrais. Rubem Dias. Exatamente. Vamos pôr então o Rubem Dias a fazer aqui o começar o treino. Simular tudo. E vamos ver. Ok. Ui malta. O Rubem Neves ganhou bastante porque teve uma nota positiva. Rubem Dias maior. Mas bom. Malta. Cá está. Transferências. Isto é as evoluções dos nossos jogadores. Ok. E os valores. Malta. Digam-me o que é que vocês estão a achar desta série. Digam-me se vocês querem que eu continue. Não se esqueçam de deixar o vosso like. Comentem muito porque eu leio sempre os comentários. E vocês já viram que eu ando a deixar então os comentários no vídeo. Que é para vocês também terem aqui uma interação também nos comentários. Digam-me o que é que vocês querem que eu contrate. Digam-me o melhorias para eu fazer aqui na nossa carreira. Digam-me o que é que eu devo fazer. E é isso. Ok malta. Não se esqueçam. Sigam-me nas redes sociais. Instagram e Twitter que está na descrição. Subscrevam também o canal. Para chegarmos aos 150 mil inscritos. Muito rápido. E é isso malta. Ok. Um grande abração a todos. Muito obrigado a todos pelo apoio. Fiquem bem. Portem-se bem. Tenham um bom dia. E tchau. E tchau. E tchau. E assim ficou pronto.